Eu fico falando as duas primeiras ali. Conta pra gente como que é então essa parte, um pouquinho assim de mineração, por que que faz sentido, proof of work, né, como foi construído o Bitcoin. Vamos lá, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, mas a mineração de Bitcoin consiste no quê? Das pessoas usarem poder computacional, ou seja, um computador, para desenvolver um enigma, resolver um enigma, uma solução matemática, e encontrar o próximo bloco. A blockchain tem o nome de blockchain, porque são blocos interligados. Cada bloco tem uma quantidade de transações ali dentro, uma quantidade de dados, então o próximo bloco liga na blockchain e vai crescendo assim, se tornando um livro registro que não pode ser modificado, né, ele não pode ser alterado, então fica lá todo. Eu não posso chegar lá no meio do rolê e falar, não, isso aqui não aconteceu. Exato, não dá pra apagar o que aconteceu. Um exemplo, eu fiz uma transação pra você, eu não posso apagar a transação que eu fiz pra você. Você pode me devolver, que é tipo, ah, beleza, ficou tudo certo. Mas é uma segunda informação. Ele só escreve, ele não deleta, ele não altera informação. Então vai escrevendo nessa blockchain, nesse conjunto de blocos que vão sendo interligados. E aí, através de um cálculo matemático, um computador encontra esse bloco e escreve na blockchain. E aí ele recebe uma recompensa por isso. Então é basicamente essa a mineração proof of work, que a gente chama que é prova de trabalho. Afinal, o seu computador está trabalhando para resolver aquilo, né. Diferente do proof of staking, que hoje, acho que grande parte das criptomoedas utilizam o proof of staking, ou variações do proof of staking, que seria a prova de participação, mais ou menos assim. Que é meio que você ter uma quantidade de moedas para poder gravar esse bloco ali na blockchain. Então o critério passa a ser outro, ao invés de quebrar um código ou resolver um problema, passa a ter ali o seu peso, a quantidade de moedas que você tem, vai te dar uma chance de gerar o próximo bloco. Voltando ali sobre o assunto dos 21 milhões, né. A gente falou que o Bitcoin não é deflacionado, ele tem controle de inflação. Tá. É uma boa ter essa diferenciação. A gente pode até falar que ele pode chegar ao momento que ele seja deflacionário, porque tem muita gente perdendo moeda, né. Mas aí é um outro papo. Mas ele tem um controle de inflação a cada quatro anos com o halving, né. Que basicamente ele corta na metade a emissão de novos bitcoins, que vem através da mineração, dessa criação de bloco. Que é essa premiação para quem fez a validação do bloco. Exato, isso mesmo. Então a pessoa vai lá, do bloco tem uma premiação X. A cada quatro anos, essa premiação é cortada ao meio e vai diminuindo. Então por isso que o Bitcoin tem uma inflação controlada e programada, né. Até os 21 milhões, se eu não me engano, vai dar em 21... 2130 e alguma coisa. É, acho que alguma coisa. 132, 134... Nem muito tempo. Acho que a gente nem vai estar vivo até o final da mineração. Acho que não. Então é por isso que as pessoas conseguem ver... É um dos motivos pelo qual as pessoas conseguem ver o valor no Bitcoin. Outro motivo é porque essa rede de mineradores é uma rede descentralizada, tá. Em todo o local do mundo, né. Então não tem como acabar, faz de conta assim. Acabaram lá com a China, com os mineradores chinês. Pronto, continua. Aconteceu uma história assim, né. Aconteceu, aconteceu. Eles botaram tudo no negócio e foram para outro país, né. Foram para outro país, botaram as mineradoras no caminhão e bora para outro país. Inclusive eu vi recentemente uma notícia, não lembro a fonte da notícia, é uma análise que fizeram de região aqui do Brasil, junto com o Paraguai, se eu não me engano. Que a gente tem em Itaipu, né. Que é a usina elétrica, hidroelétrica, né. E parece que segundo estudos que fizeram, a usina tem excesso de energia. Ela está produzindo mais do que ela precisa. Então está, entre aspas, sobrando energia. Poderia minerar Bitcoin. Então, o pessoal está começando a ver se vale a pena. Porque aí você tem todas as questões legais do país. Qual o status sobre a aceitação de blockchain, cripto, etc. Mas que pelos estudos que estão sendo realizados, talvez aqui na América do Sul, o Paraguai pode ser um centro de mineração com bom custo por conta de Itaipu. Na verdade, já tem muitos mineradores no Paraguai. Mineradores brasileiros que eu conheci. Sim, que tem a estrutura no Paraguai. Então já está valendo um pouco a pena, talvez. É mais uma vez. Até na mineração, a rentabilidade tem seus ciclos. Por que que acontece? A quantidade que você recebe Bitcoin é em Bitcoin. Então, uma hora o Bitcoin valoriza muito em um curto espaço de tempo. A mineração se torna mais rentável naquele espaço de tempo. E aí, o que as pessoas fazem? Compram mais máquinas e colocam na rede. E a mineração é quase como uma competição. Então, quanto mais pessoas competindo, tentando minerar o próximo bloco, mais difícil fica. E aí cai a rentabilidade de quem já estava lá com as mesmas máquinas. Vamos dizer assim. Porque agora tem muito mais concorrência. E aí ele meio que... Exato. Também tem essa questão de atualização da tecnologia. Então, meio que o mercado vai se regulando. Mas tem esses autores. A mineração se autorregula automaticamente. Automaticamente. Quanto mais gente entra... Mais difícil funciona essa mineração. Para a pessoa que está aí do outro lado, a pessoa não entende nada. Consegue fazer em casa? A pessoa consegue fazer em casa? Consegue comprar um computador? Consegue? Como é? Conseguir? Consegue. É viável? Não. Viável financeiramente. Financeiramente. Você consegue, sim, rodar um node de Bitcoin. Existem alguns mineradores antigos, né? Que você consegue rodar o seu computador ali. Só que é a mesma coisa que você colocar um patinete para correr com, sei lá, um foguete. Não, é mais de pereira. É mais ainda. Então você não vai conseguir nenhuma fração de Bitcoin. Vai conseguir muito pouco. Se você for minerar sozinho, você vai demorar zilhões de anos para encontrar um bloco. Eu acho que pode falar que seria quase impossível mesmo isso. E se você for para uma pulsa, você vai ganhar satoshis. Não vai ter nenhum suficiente para pagar a taxa de rede para enviar aquilo para você. Então, com um computador tradicional, é possível? É possível. É viável? Tecnicamente é possível. O código deixa. É, o código deixa. Você pode ir lá participar, mas não é viável. Mas e para um cara que quer, vai, eu quero ser investidor, quero comprar uma máquina, eu quero ir para cima aí. Como que funciona? O cara tem que achar uma região ou um outro país, porque também a energia aqui no Brasil é cara, né? Então, tem isso daí também. E tem outro custo. Eu acho que a maioria dos equipamentos para rodar isso daí também, eu não sei quantos milhares de dólares que é, mas você tem uma noção mais ou menos? Eu acho que é cara. Então, varia bastante, tá? Você vai encontrar equipamentos já de gerações mais antigos, né? Você vai encontrar, às vezes, por, sei lá, usado por 5 mil reais. Até menos que isso. Você encontra as primeiras versões de ASIC, né? Que é o nome que a gente dá para as mineradoras de Bitcoin. As mais atuais podem chegar ali a 40 mil dólares uma, dependendo do... Então, tem... Depende muito da marca e de qual a velocidade dela. Porque, devido ao crescimento do Bitcoin, eles criaram chips, né? Máquinas próprias para mineração. Por isso que a diferença de potência é muito grande. Porque não é igual o seu processador do seu computador de casa. A placa de vídeo lá que eu jogo. É, não é igual a placa de vídeo lá que você joga. É um outro sistema, uma outra CPU programada para trabalhar naquele cálculo. Então, não dá para você abrir um, sei lá, um vídeo no YouTube, né? Naquele processador. Então, é tipo assim, eu pegar um carro, vai. Eu pegar um Honda Civic para querer competir com uma Ferrari... Com uma Ferrari de... No circuito dela ainda. É. É, no circuito dela. No circuito dela ainda, entendeu? Uma Ferrari de... Uma boa comparação. De autódromo, né? Sim, sim. Ela está trabalhando no que ela foi criada para trabalhar. E aí, no circuito dela, ela já é mais potente. Sim. A gente tenta invadir a pista e falar, ah, vou ganhar. Ah, não vai, irmão. Não vai. Então, praticamente assim, não é viável nenhum para... Porque a localização que a gente está. E também, principalmente, porque o pagamento é para comprar em dólar, né? Então, até vamos recuperar, sei lá, 40 mil dólares investidos. Olhando para o investidor brasileiro, quais dificuldades que ele vai encontrar? Primeiro, o custo energético. Ah, é absurdo. Então, no Brasil, é muito caro. Segundo, ele vai precisar investir mais do que pessoas que estão em países frios em questão de refrigeração dos equipamentos. Porque são chips que trabalham muito rápido. Então, eles esquentam. É que é fogo. Pode acontecer. Aja ar condicionado. Então, os chips de mineração de Bitcoin esquentam muito. Não precisa de um local que seja climatizado, tudo certinho. Eu vou abrir lá no Alasca. O terceiro ponto tem que ver com a energia, se chega. Ah, é verdade. Se chega e se é barato. Tem que ter vários pontos. Verdade. E o terceiro ponto é que no Brasil não é muito acessível você comprar. Então, aqui vai para fora. Beleza. Porque se você for comprar aqui, você vai pagar em dólar. Ah, então já quebrou um pouquinho as pernas. 5 para 1 no mínimo. Aí você vai pagar uma porcentagem de importação. 100% em tecnologia. Então, tem muitas barreiras. Não é impossível. Eu tenho grana. Eu posso ir para fora. Posso buscar lá diretamente da fabricante. Ah, eu encontrei aqui um país. Eu consigo alugar um lugar ali e pagar energia porque a energia é barata. Dá para fazer. Precisa de todo um planejamento, uma curadoria. E estudar muito esse mercado. Legal. Mas é bem difícil. Então, vai exigir muito investimento. E o problema também é que a pessoa que for trabalhar nisso, a pessoa vai querer receber e sacar, né? Porque ela tem os custos fixo. Então, esse é o problema. A pessoa não compra e segura. A pessoa não compra no longo prazo, né? Ela tem os custos de... Não de mineração, mas... Energia, manutenção. Do cara ali, né? Da pessoa que está fazendo... Pô, trocando cabo de rede. Exato. Que precisa de uma manutenção. Precisa de alguém para fazer... Tanto a manutenção para religar a máquina. Máquinas que, sei lá, por algum ventura, alguma coisa na energia desconectou. Tem que conectar de novo. Ele vai precisar de alguém para fazer limpeza. Porque vai acumulando pó. Quem já limpou o computador sabe que acumula muito pó. Agora pensa em um local só de máquinas desse tipo. Que ficam abertas, entre aspas, né? Não tem um case do... Não, nada. O WISC é bem fechado. Então, muito suja lá. Daí é muito difícil limpar. Então, você limpa as ventuías ali e tal. Um soprador. Quem está acostumado com isso, faz. Mas vai exigir tempo e uma pessoa para fazer. Então, é custo. Porque tem um salário. Você vai ter que pagar essa pessoa. Essa pessoa vai ter que ter um conhecimento básico ali de como funciona para ela não pegar a máquina de qualquer jeito. Sim. Para não estragar a máquina. Hoje em dia, então, acho que quem quiser entrar nesse mercado, se não tem o dinheiro para fazer esse tamanho de investimento, o melhor jeito é trade. Tentar fazer uma análise sempre, né? Entrar num bom momento. Fazer ali o que ele acha que é certo na hora do trade. Compra, venda, etc. Acho que é como o brasileiro hoje consegue participar desse mercado. Começando no arroz e feijão, igual você falou. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas. Você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.